Olá, galerinha do Jardim 2! Estamos aqui para uma brincadeira agora. Quem sabe o que eu vou fazer nessa brincadeira? Muito bem! Pular corda! Quem tem corda em casa? Quem não tem, também dá para participar da brincadeira. É só pular. Só que essa brincadeira não é tão fácil assim. Por quê? Porque nós vamos falar as letras do alfabeto. Vai pulando e vai falando. E a letra que parar, nós vamos falar uma palavra. Será que nós vamos conseguir? Eu acho que sim. Muito fácil, hein? Quem não tem corda em casa, vai pulando. Aí, na hora que cansar, para e fala uma palavra. Combinado? Vamos lá! Ai, será que a Tia Amanda é boa na corda? Quem é bom na corda aí? Ai, tchan, 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 tchan. Vamos lá! Falando as letras com a Tia Amanda. A, B, C, D, E, F. Ai, F! Que palavra que começa com a letra F? Quem sabe? Muito bem! Foca, faca, fogueira, fogo. Mais uma vez! Vamos lá! Quem vai ajudar a Tia Amanda? Todo mundo falando as letras com a Tia Amanda. A, B, C, D. Opa! D! Que começa com a letra D. Dedo, dado, Tia, diamante. Muito bem, hein? Mais uma vez! Vamos lá! Vou conseguir bastante agora, hein? O A, B, C, D, E, F, G, H, I, I. Índio, igreja, ilha. Mais uma vez! Já estou cansando aqui, hein? E vocês aí em casa? Mais uma vez! Vamos lá! Quero ver todo mundo falando as letras com a Tia Amanda, hein? A, B, C, D, E, F, G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, P. P, 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 P de pato, piano, pia, pizza. Hum, que delícia, hein? Deu até uma fominha agora, hein? Turminha, brinquem em casa! Até a próxima! Tchau! Tchau!